O que eu fiz até agora foi lembrar, fiz algumas questões aqui, né, sobre trabalho, sobre provas, colocaram questões para mim também, eu digo, olha, a gente tem duas avaliações, elas compõem a nota, né, também uma dessas avaliações, a nota é integrada, eu não falei isso, mas eu estou lembrando agora, integrada às atividades de avaliação, às atividades de leitura, a Tainá perguntou, mas as atividades de leitura podem ser fechamentos assim? Eu digo, pode ser. O princípio da atividade de leitura é vocês estudarem, né, portanto, é uma forma de escrita aplicada ao estudo, enquanto o trabalho, né, eu penso na escrita como um modo de pensar, como uma ferramenta de pensamento, né, a linguagem vai, se objetiva ali e tal, e a gente utiliza esse processo de construção material do pensamento, né, para desenvolver esse arco, portanto, é escrita como estudo e escrita como pensamento, as duas formas de escrita que a gente trabalha aqui. E foi isso, basicamente, até agora, tá, e aí eu entrei aqui em certas questões, muito rapidamente, sobre teoria e tal. Eu quero lembrar o seguinte, né, a gente vai ter essa turma com, tem essa turma, os colegas que vêm, que estavam com a Carolina, eu tinha, a princípio, o projeto de incorporar, porque o nosso programa, ele reorganiza um pouco o da Carolina, né, mas eu acho que eu vou, acho talvez melhor, né, ficar com o programa da Carolina, para o final, e por isso o nosso vai sofrer algumas alterações. Eu acho que eu ainda vou alterar um ou dois textos ali, né, do programa dela, depois eu posso falar disso com vocês. Eu quero alterar esse programa, né, colocar mais textos, a Morgana, eu lembro também, tinha indicado o texto, portanto, acho que é legal, né, a gente fazer isso e não comprar o programa da Carolina completamente, mas é muito interessante o programa dela também, certo? Portanto, não tem prejuízo se a gente adotar os textos. O primeiro texto que a gente ia trabalhar com essa outra turma é o autor do Companhão, foi por isso que eu já coloquei aqui, tá? Mas, de fato, eu tenho que sentar. O problema, o problema é que eu fiz um programa tão... Tava bonitinho, a sequência lógica na minha cabeça tava bonitinha, mas, de fato, depois eu pensei, pô, isso pode ser complicado pra caramba, né, então vamos aliviar isso aqui, certo? Vamos deixar a coisa rolar e a gente vai discutindo conforme seja mais interessante pra gente aqui no curso, certo? Uma colega me mandou e-mail perguntando, ah, como vai ser isso, o cronograma, blá, 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 tal. Esquece o cronograma. O cronograma que a gente tinha estabelecido até agora, pode esquecer. O lance vai ser manter aqui o textal, o que a gente for achando interessante, mas, a partida, eu vou utilizar o cronograma da Carolina. No que consiste o nosso curso? O nosso curso é uma reflexão sobre a interpretação com um viés voltado pra prática interpretativa. Voltado pra prática interpretativa. E por que que é importante esse viés prático do nosso curso? Porque, talvez, nos outros cursos de teoria, vocês não tenham isso dessa forma. Tá? No curso de teoria 3, por exemplo, eu tô construindo histórias da teoria. Portanto, vocês têm de discutir teoria considerando o desenvolvimento dela. No curso de teoria quase também, mas enquanto no 3 a teoria tá surgindo, no 4 ela tá sendo transformada. Algumas categorias, conceitos básicos de teoria vêm sendo criticados e tal. Então, a gente sempre explora isso. Ou seja, quando uma obra literária é estudada dentro de um curso de teoria, ela é estudada pensando em como ela ilustra a teoria, em como ela coloca problemas pra teoria. Como a gente pode, a partir de uma obra, apresentar a teoria e questionar a teoria. É diferente aqui. Aqui vocês podem utilizar, certo, a teoria, se for conveniente pra vocês, pra ler o texto. Eu, tendo aqui, pelo menos, a diminuir o espaço daquilo que a gente chama de teoria. Porque o que a gente quer aqui é muito básico. É sentar, ler um texto e falar sobre ele. Ler um texto e falar sobre ele. E, basicamente, a pergunta que a gente faz pra um texto é sobre o que é o texto. Qual é a história? O que é que tá acontecendo aí dentro? Quem faz o quê? A quem? Em que condições? Se é um poema, como é que o sujeito tá se sentindo? Como é que ele exprime isso? Quais são os usos da linguagem? E, logo no começo, a minha ideia era que isso fosse um curso que começasse por aí. Se perguntando, colocando a questão sobre como a gente lê. Pra gente pensar a leitura. Agora, com o texto e o autor, a gente vai estar lidando com, talvez, uma das categorias fundamentais do processo de leitura. Porque, sempre que a gente tá lidando com uma coisa, a gente se põe a questão, mas era isso que ele queria dizer? Não é? O problema aqui, pra gente, que eu vejo nesse texto, é que a gente já fez essa pergunta. A gente já viu o Eco. A gente já viu... A gente começou com o Dante, e depois a gente viu dois textos do Eco. Dois textos do Eco. O primeiro deles, vocês lembram? Qual era o primeiro texto do Eco? Interpretação e superinterpretação. Esse é o segundo texto, João Vitor. Interpretação e história. Interpretação e história. E sobre o que era? Eu conto participação, gente. Vocês podem falar à vontade que tá valendo. Vocês lembram sobre o que era? Era o texto que falava sobre o hermetismo, né? Exatamente. Mas eu não lembro... O capítulo era interpretação e história mesmo. Porque ele contava a história desde maneiras de interpretar a verdade. Isso. Ele traz essa questão do hermetismo como sendo um estilo de lidar com o mundo e também de lidar com o texto. Porque nessa vertente, vamos chamar assim, de abordagem a respeito do mundo, tudo acaba virando mais ou menos um texto. Uma superfície que eu tenho de atravessar para perceber a verdade. Uma metáfora que se utiliza, que ele utiliza para isso, para se referir a esse estilo interpretativo, é seita do véu. A crença de que a linguagem é um véu, né? Que encobre um sentido que tem uma mensagem por trás e eu tenho de me livrar dessa linguagem para encontrar a verdade do texto. Essa é a ideia. Só que fora isso, esse conceito de interpretar, que outro modelo interpretativo a gente tem? Eu posso interpretar dizendo, bom, o texto está dizendo isso, mas o que realmente ele quer dizer é tal coisa. E que outra forma de interpretar eu posso ter? Vocês lembram? Então, ele fala sobre a verdade absoluta, sobre uma maneira de enxergar ali uma única verdade, então uma única possibilidade de interpretação. Eu tenho uma dúvida até a respeito desse texto, quando ele fala de ter sido excluído. Eu cheguei no fim dele e fiquei em dúvida. Eu não lembro exatamente que passagem essa de ter sido excluído, mas continua. É, e ele fala do gnosticismo, que é um pouquinho difícil para eu definir também. Você sabe o que é gnosticismo? Tipo, fora desse campo aí de conceito aí do eco? Não, 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 fora não. Eu pensei no ser agnóstico e aí tem um A que coloca ele fora, né? É, mas... Peraí. É, mas não tem muito a ver, não. Eu vou esclarecer essa porque é boa, de fato. Gnosticismo, você tem razão com respeito ao radical, gnose, conhecimento. O agnóstico é o que diz, bom, eu não tenho conhecimento a respeito dessas coisas. Normalmente, o agnóstico reflete uma posição relativamente à existência de Deus. Você tem a pessoa que acredita, você tem o ateu que não acredita e você tem o agnóstico que diz, eu não tenho conhecimento dessas coisas. O ateu também não tem conhecimento dessas coisas, nem a pessoa que acredita. Então, assim, a rigor, né? Mas ele faz, ele toma como posicionamento a impossibilidade de dizer, determinar isso com base no conhecimento. A gente não tem conhecimento dessas coisas. O gnosticismo só compartilha a raiz com isso. Gnose, né? O gnosticismo é a crença, tá? O gnosticismo são várias manifestações distintas de grupos que se desenvolveram em paralelo às formas tradicionais de cristianismo que a gente tem, tá? Mas existe um gnosticismo cristão, né? E é a ideia de que, em seu núcleo duro, tá? A matéria é uma ilusão, é má. O universo em que a gente vive é um universo corrupto, decadente, né? De declínio. A matéria, a materialidade das coisas, é algo que a gente tem de destruir para encontrar a verdade espiritual. A minha seita gnóstica, o meu grupo, o meu pensamento gnóstico favorito é de um camarada chamado Carpócrates. Carpócrates, ele coloca o seguinte, o raciocínio, assim, para mim é brilhante, né? O corpo é decadente, o corpo é corrupto e está entregue ao pecado. A alma, ela tem de ser libertada da corrupção corporal, né? Para se reencontrar com Deus. E a gente faz isso como? Submetendo o corpo ao pecado, né? Então a gente peca, 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 para salvar a alma, tá entendendo? E eu pensei, tá aí, Carpócrates me representa, cara. Carpócrates me representa. Isso é o gnosticismo, tá? Essa crença de que a materialidade impede essa relação verdadeira com o reino espiritual e por aí vai. Tá? E isso é a mesma coisa. Quer dizer, Humberto Eco traz isso só para confundir um pouco, no fim das contas, né? Porque diz respeito ao texto. O texto, ele tem que ser destruído. O que a gente precisa é o conteúdo lá no centro. Portanto, questões de linguagem, questões de beleza, não importam. Certo? Não importam. Mas vamos lembrar que Humberto Eco menciona, sim, por alto, duas formas de ler textos. Uma delas a gente já viu. É essa metáfora de atravessar o véu, descobrir a verdade do texto. Qual é o outro? Pode falar, Bruna. Ainda sobre essa metáfora do véu, sobre a seita do véu, eu tenho uma dúvida. De fato, isso para o Eco é adequado, né? E está ligado... Aí a minha dúvida é, isso está ligado ao hermetismo, porque a outra corrente... Ele não diz que isso é adequado, não, cara. Tá, mas assim, se ele fala de interpretar de maneira livre, cada um vai ler o texto, ler o texto e encontrar uma verdade diferente, retirar o que seria o réu. Então, ele fala sobre isso, mas ele fala contra isso. Tá, tá. Mas isso para ele estaria fora do hermetismo, certo? Não, isso faz parte. Isso é muito mais uma metáfora, né? Até hermetismo é uma metáfora aqui. Até hermetismo, no fundo, se você disser... Não, hermetismo é tudo isso aí. É uma tendência, é uma figura. Você sabe o que é tipo ideal? Não. Tipo ideal é uma categoria da sociologia weberiana. Quando a gente não tem... Quando a gente lida na sociologia, com a sociologia, a gente nunca vai lidar com pessoas de carne e osso. A gente vai falar com tipos ideais, construções teóricas que a gente utiliza para simplificar aquilo que a gente está discutindo. Então, por exemplo, o texto... Cara, como é o nome do texto? O texto sobre o espírito do protestantismo. Isso é uma construção, ali se faz uma construção do que seja um tipo, né? O homem protestante que vai executar todas aquelas ações, né? De poupar, de não olhar para a riqueza como sendo um peso, né? Como o católico. O católico tem de se sentir culpado, tá? Se você é católico e você tem dinheiro, você tem de se sentir culpado pelo seu dinheiro. Mas o protestante não. Ele não tem de se sentir culpado. E por aí vai. Então é um tipo ideal. E quando o Humberto Eco fala em hermetismo, ele vai falar nesse tipo também, tá? Mas, vamos lá. Um deles é interpretação do véu. Realmente, a Caroline colocou aqui, né? O texto tem um limite de interpretação. É precisamente disso que se trata, né? Ele vai falar da seita do véu, ele vai falar de um certo raciocínio que está sendo empregado ali, mas que é capenga. É uma analogia meio furada. E ele vai falar contra isso. Daí, ele tem o outro texto, né? O capítulo seguinte que a gente viu também é interpretação e superinterpretação. Superinterpretação. A interpretação, para Eco, é aquela que se mantém junto do texto, faz uma leitura do texto, diz, o texto é isso, tá? E você tem a superinterpretação, que é a leitura que hipertrofia os índices textuais, né? Inclusive, essa é uma questão que aconteceu, né? Deixa eu mostrar aqui só a nossa prova, tá? Pra vocês. Eu coloquei questões interpretativas. Pra mim, tem três aqui. Eu acabei... São três, tá? Um, dois, três. Aqui eu pedi simplesmente interpreta o poema, blá, blá, blá. Tá aqui o poema, blá, blá, blá. Ou seja, você vai e comenta. Aqui tá definir superinterpretação, né? E fazer duas interpretações. Uma interpretação tradicional, vamos chamar assim, né? Ou seja, uma interpretação normal e também uma superinterpretação, tá? Gente, eu vou... Peraí, eu preciso pegar alguma coisa. Minha garganta tá realmente... Um instante. 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 E aí A minha intenção aqui, gente, era que a gente produzisse dois textos, tá? Um deles seria esse comentário que a gente diz está adequado ao texto e o outro seria que a gente produzisse um comentário intencionalmente inadequado ao texto. Inadequado, tá? E aí o grau de absurdidade podia depender de vocês. Se vocês quisessem falar um negócio muito absurdo sobre o texto, falassem um negócio muito absurdo sobre o texto. Com base em alguma coisa aqui, ó. Diz que essa coisa dá, sei lá, peguem esse soneto aqui. Ai dos que vivem, se não for o sono. Diz que essa cascata de luz aqui é desrespeito a, sei lá, uma cachoeira que existia na terra onde o cara cresceu. Eu só queria que a gente tivesse a experiência de fazer algo que está adequado da perspectiva, daquilo que se espera de uma pessoa que está lendo o texto no ambiente acadêmico, né? E como alternativa, fizesse uma leitura absurda, sem sentido, tá? Para mostrar que a gente sabe diferenciar o sem sentido da leitura com sentido. Mas eu coloquei outra questão aqui que eu acho que é mais interessante para a gente. A gente falou de uma interpretação, ou seja, faz uma leitura do texto. A gente falou de uma superinterpretação, que é uma leitura desviada, vamos chamar assim, do texto. Uma leitura que deforma o texto. E finalmente, em terceira forma, eu disse, descreva um dos textos a seguir. Descreva. E aí eu coloquei quatro tópicos como sugestão. O gênero e os elementos fônicos, métricos, ou seja, você diz, isso é um soneto. Um soneto tem dois quartetos, dois terceiros, as rimas são assim, o método é tal. Aí vocês dizem, ah, mas professor, eu não sei. Vocês têm de ir atrás. Isso aqui, nesse ponto, vocês têm de saber, vocês são adultos e tal. Vocês têm de pesquisar. Se vocês virarem para mim e disserem, como é que eu faço isso? Para onde é que eu vou? Aí eu dou as dicas para vocês. Porque esse não é o foco do nosso curso agora. Mas eu, se fosse vocês, pesquisaria essas coisas. Mas vamos lá. Até porque vocês veem nas outras disciplinas também. Quando vocês estão lidando com textos do século XVI, vocês aprendem tudo isso também nas primeiras disciplinas. Mas vamos lá. Linguagem literal e figurada. A gente falou por alto disso. Em quantas partes se divide? Isso está lá no começo. Vocês lembram lá? O Dante começa dizendo, o texto tem tantas partes. E eu vou falar aqui do sentido literal e do sentido alegórico dele. E depois eu falei também do seu léxico, quando obscuro. Por quê? Porque eu sou uma pessoa desnaturada e coloquei esse poema aqui. De um poeta português chamado Jorge de Sena. Dentifo na apriuna, veste iguana, blá, 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 blá. Mas, cara, eu não considerei isso um desafio porque eu não pedi para ninguém interpretar. Isso aqui é para descrever. E descrever um texto como esse que está aqui, ó. Esse texto B, quatro sonetes, afrodita e nadiómena, um pandemos. É a coisa mais simples do mundo. Esse é o outro sentido de interpretar. Certo? Interpretar como explicar como o texto funciona. Portanto, interpretar como falar da verdade do texto, o sentido profundo dele, qualquer coisa assim. Interpretar, dizer como o texto faz o que ele faz. Certo? Por isso eu coloquei aqui a descrição. A descrição do texto. Descreva um dos textos a seguir. Mas descrever um texto é interpretá-lo de uma certa perspectiva, tá? Portanto, só lembrando. Dois conceitos de interpretação aqui. Um deles, como dizer os sentidos, o texto, né? E o outro, dizer como o texto funciona. A nossa pegada é dizer como o texto funciona. Vocês, como professores, críticos, pensadores, pesquisadores da literatura, vocês dizem como o texto funciona. O sentido do texto pertence muito mais a quem está lendo. Eu estou lendo, estou processando a informação, o texto vai tendo um sentido para mim. Alguns autores dizem que esse sentido do texto, do processo, é um resíduo. Você não tem como fugir do sentido do texto. Inevitavelmente, você vai ver o negócio e você vai fazer sentido, quase por tabela. Sabe quando a gente olha... A gente coloca aqui, vou colocar aqui para vocês. Vocês estão aí, vocês estão vendo o chat. O que foi que eu acabei de colocar? Acabei de digitar um negócio aqui no chat ou no chat. E o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Uma carinha sorrindo. Quem disse que é carinha, mano? Isso é dois pontos e D. Aparece carinha para vocês? Amarelinho? É um outro tipo de carinha. Isso a gente utilizava como carinha, sim, e tal. Ainda se usa um pouco e tal, serve como carinha. É um outro tipo de carinha. É verdade, gente. Mas isso é simplesmente dois pontos e D maiúsculo. Dois pontos e D maiúsculo. Só que a inteligência humana, ela automaticamente associa. Por efeito, tudo que tiver dois olhinhos assim e algo que pareça uma boca, a gente vai atribuir expressividade a isso. Tem um nome isso. Para, 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 paraidolia, paraidolia, paraidolia. Pareidolia, tá? Pareidolia. Se vocês quiserem pesquisar depois, isso se chama, eu vou digitar aqui, pareidolia. A gente olha para tudo e reconhece esses padrões como sendo mais ou menos dotados de significação, tá? Significar é inevitável. Inevitável para a gente. Certo? E por isso eu digo, o caminho para a gente pensar a nossa relação com a literatura não está em definir o sentido do texto. Porque, imagina, vocês vão estar dando aula para os alunos. Literatura deve ser uma das disciplinas mais chatas da escola. É uma das melhores se você está dentro do jogo, tá? Mas, o fato é, a gente não tem o hábito de leitura bem construído, né? Quando a gente está dentro do circuito, está exposto aos meios de comunicação de massa, essa é uma experiência que reduz muito, né? Não é que reduz a gente. Ela é uma experiência reduzida relativamente às possibilidades expressivas. Se bem que tem coisas aí que são geniais, mas não são exatamente a regra, né? Ela, no seu todo, ela é simples demais, tá? Ela é simples demais, perto da complexidade que a gente se encontra em alguns objetos literários. A gente também tem objetos literários simples. Eu tentei colocar aqui um soneto, um poema do Bandeira para a gente perceber isso. Que não é tão simples. Parece simples, mas não é tão simples. Mas, vocês vão dar aula de literatura. Aí, vocês vão pegar e ler o texto. O texto diz isso, isso, isso e aquilo. Mas, um aluno cismou que o texto diz outra coisa. Vocês vão dar a porrada no aluno por conta disso? Ao contrário, né? Ao contrário. O dever que a gente tem relativamente à nossa instituição, acredito eu, é, precisamente, permitir que ela seja produtiva na vida das pessoas. Então, o aluno tem uma interpretação que está mais ou menos inadequada. Vamos chamar assim. É uma superinterpretação. A gente discute com esse aluno, com um conjunto de alunos, o que seria adequado ou não aceitar ali para o autor. Mas, algum grau, algum grau de superinterpretação, ele pode ser ótimo. Justamente, para a ideia que a literatura produz algo, né? Eu passei esse texto da superinterpretação do Humberto Eco, mas eu gosto da superinterpretação. É até uma forma... É problemático o conceito, né? Porque ele pega um exemplo que é bem ruim. Ele fala lá do cara, o Rossetti, procurando, pelicando em Dante para justificar que Dante é fundador da maçonaria. Ou era maçom já, né? Essa ideia é que Dante já era maçom e tal. Você diz, o que loucura é? O Rosa Cruz. Agora, eu nem lembro. Você diz, o que loucura é essa, meu Deus? Por que o cara... E daí, se Dante fundou, se não fundou a maçonaria, se fundou ou não fundou o Rosa Crucianismo, se Rosa Crucianismo vem lá do Egito Antigo, né? Através dos mistérios e pum. O que ele pensa faz na minha vida? Nenhum, anula. Mas o cara queria provar isso. Então, eu já considero isso uma coisa de péssimo gosto e o raciocínio todo capenga, né? Mas, em algum grau, a gente está sempre autorizado a colocar perguntas ao texto que produzem complexidade, que tornam o texto muito mais interessante. O texto, por exemplo, vocês devem encontrar para já ou daqui a mais o Gregório de Matos, né? E vocês devem encontrar que os textos do Gregório têm um grau assim, uma complexidade interpretativa absurda, né? Mas tem muitas narrativas que crescem em torno desses textos a respeito de como ele foi chamado para depor, né? Ele foi inquirido pela Santa Inquisição e por Ivar em virtude dos textos. Então, dá para transformar essa relação que os textos têm com a história, né? Que é uma relação super interpretativa. A gente pega o texto, a gente exagera o texto, né? Para resgatar, para construir essa ponta. Mas, nesse processo, a super interpretação ilumina aspectos textuais que a gente não tinha visto, né? O exemplo que o próprio Humberto Eco vai dar, uma leitura do Jeffrey Hartman, eu acho, é um exemplo desse tipo, né? Ou seja, uma interpretação que torna o texto mais complexo. A Bruna diz, lembro da polêmica da Luana Piovani afirmando que a música do Caetano era para ela e ele negando. É tipo isso, né? Tipo, ela encontrou algum elemento ali textual que fez sentido para ela e ela quis ficar com ele, né? Mas é bom que você tenha trazido isso, porque isso nos traz a nossa aula de hoje, que é sobre o autor. E a gente vai... Ops, espera aí, não é aqui, é aqui, né? E a gente vai entrar aqui, tá? O Companhão, ele começa situando a problemática do autor nos estudos da literatura, né? O autor deve ser... Ou já foi, na real já foi, hoje já não é, né? Um dos problemas centrais, né? Uma das crises centrais da teoria. A gente viu alguma coisa do Barth aqui, gente? Ou foi nas outras turmas que eu vi? Foi nas outras turmas, né? Roland Barthes. Não vimos não. Não vimos não, né? Roland Barthes é um crítico francês que a gente associa ao chamado pós-estruturalismo, tá? Vocês devem lembrar do estruturalismo na linguística, né? E na antropologia, o estruturalismo é o responsável pela, por assim dizer, maior disciplinarização dos estudos da linguagem e junto com os estudos da linguagem da literatura, tá? Uma figura importante chamada Roman Jakobson, né? Ele é precisamente quem transita entre o domínio da linguística estrutural e a teoria da literatura, né? Concebida como poética estruturalista, né? Ele era um dos camaradas que estava lá no começo dos tempos, né? Acompanhando o movimento que a gente chama de formalismo russo, e ele, nessa passagem até o Ocidente, ele também discutiu, fez parte, né? Do surgimento de outros grupos de linguística, tá? Nomeadamente o chamado Círculo Linguístico de Praga, né? Fora ele ser originário do Círculo de São Petersburgo, da Ocoiasa, eu acho que ele era de São Petersburgo, né? Enfim, e Barthes, e não Barthes, esse JS Barthes aí, João Vitor, é o Johann Sebastian, né? Eu estou, aqui a gente está falando do Roland Barthes, Barthes, tá? É um francês que desenvolve certos aspectos do estruturalismo de uma maneira radical. E o que é radical em Barthes? Duas críticas, tá? A primeira crítica que ele vai fazer é ao conceito de obra, certo? Ao conceito de obra. Como assim, Matheus, uma crítica ao conceito de obra? Porque o que é uma obra? Vocês aí, gente. Obra, rapidinho. Como é que vocês definiriam isso? A gente pega a nossa bibliografia, uma das nossas bibliografias, e lá diz obras de referência. O que é? Algo construído, elaborado. Algo construído, algo elaborado. Boa. Uma produção intelectual, literária ou artística. Tá. Produção intelectual, algo construído. Produção, algo construído. Nos dois casos, a ideia de produzir algo, a ideia de construir algo está em jogo. E se eu perguntar a vocês o que é texto? O que é que vocês me respondem? Então, o eco até fala disso. Não é uma montada de palavras num piquenique. Será que não é? Talvez uma montada de ideias. Texto com montagem de ideias. Bom, as ideias, elas precisam se manifestar de algum modo. Normalmente, por meio de palavras. É algo que propõe estabelecer um sentido entre o deitor e o escritor ou falante, aquele que escuta. Olha, você já gosta de uma teoria, né, Morgana? É, minha filha. É... Eu vou ficar com a sua definição, tá? De texto. Texto aqui, você está colocando o texto no lugar da mensagem. O texto é o veículo de uma mensagem. A mensagem é precisamente aquilo que está transitando entre o autor e o leitor, ou um emissor e o destinatário, para produzir algum efeito de sentido. A mensagem comunica. É a comunicação entre emissor e destinatário. Então, Barter, tá? Ele opõe essa noção de obra, obra como algo que foi produzido, tá? A ideia de texto como processo, né, de relação de sentido. Um processo de produção de sentido. E aí, junto, né, obra é algo que foi produzido. Fique sem isso. Texto é uma relação, tá? Algo produzido e relação. A gente diz, tá, mas algo produzido não pode ser uma relação? Algo produzido pode conter essa relação, tá? Uma obra da perspectiva de Barter pode conter texto, ok? Mas não é a mesma coisa. Para mim, isso aqui é uma definição, assim, bem meia boca, bem furada mesmo do Barter, mas vocês têm de entender para onde a gente está indo. Um outro aspecto é o de que a obra, ela foi produzida por alguém com uma intencionalidade específica, tá? Aquele que produz a obra é o autor. Essa palavra autor, ela está na origem de outros vocábulos como autoridade, tá? Quando você é um escritor do século XVI, quando você é um poeta, você não é um autor. As vezes vão se referir a você como autor, porque estão imbuindo você de autoridade para falar sobre alguma coisa, tá? Mas a partida não vão chamar você de autor à toa, ok? Autor é como um título. Significa que você conseguiu, conquistou um lugar, tá? No meio dos textos, no meio do universo cultural. Então, você é o autor, você foi reconhecido como tal, tá? Do contrário, não existe essa preocupação com situar você como autor. O autor é sempre a fonte, né? Do sentido textual. Tradicionalmente, o autor é o cara que pode falar, né, sobre as coisas, é o que tem autoridade. Ok? Então, obra é sempre algo que foi construído por um autor. E tá, assim, né, dessa forma, vinculado à autoridade do autor. Já o texto é precisamente esse processo de interação entre um emissor e um destinatário. Mas o que conta para o texto é precisamente a capacidade do destinatário, né, de realizar o sentido do texto. Certo? Portanto, obra tá associada ao autor e o texto tá associado ao leitor. Ok? Até aqui, questões, gente. Obra, autor, texto, leitor. Quando o Companhão, esse texto do Demônio da Teoria é um apanhado, né, sobre diversas discussões. É um bom texto, se vocês quiserem lê-lo todo, eu recomendo. Eu acho que, em alguns pontos, ele é complexo a mais, ele deixa muita coisa mal desenvolvida, né, mas ele faz uma revisão das principais categorias dos estudos literários. Isso pode ser muito bom para vocês. Tá? Quando ele começa essa discussão sobre o autor, ele vai lembrar dessa, do que tá em jogo aqui, né, e vai fazer essa, vai ter, vai promover, vai dar essa visão geral, né. Ele vai dizer, né, podemos partir, ao discutir o autor, de duas ideias correntes, a antiga e a moderna, para opô-las e eliminá-las. Ou conservar ambas, ele coloca, enfim. A antiga ideia, né, identificava o sentido da obra, a intenção do autor. Tá? Mas o que é que o autor queria dizer? Ou seja, se eu tenho dúvida sobre o texto, eu vou atrás do autor para perguntar. Se o autor morreu, como é que eu faço isso? Eu tenho dúvida a respeito de um texto. Eu li o texto. Né, só que eu não posso ligar para o Camões. Ô, Camões, o que é que você quis dizer ali, né, com o seu texto X? Que solução eu posso adotar? Se eu não entendi algo que o Camões disse. Vocês que leram o texto... Eu analiso a partir do texto o que ele tá me dizendo. E não o que o autor teve a intenção de me dizer. É, quando você diz o que o texto tá dizendo, você já tomou um partido aqui. Tá? Mas, a princípio, né, o texto é aquilo que a gente tem em comum. Tanto o que vai falar, né, que é importante a intenção do autor, quanto, né, o que vai adotar a perspectiva do texto puro. Né, o texto é o elemento comum aqui. Os dois vão ler os textos, né, se o autor morreu, uma pessoa vai pegar o próprio texto do autor e vai procurar lá o sentido. Né, bom, eu tô achando essa passagem aqui obscura, o que pode ter acontecido, eu vou ler o texto pra saber do que se trata. Talvez, talvez, algum outro pedaço do texto esclareça. Né, isso que você colocou? Sim, o sentido no próprio texto. Procurar o sentido dentro do próprio texto. Isso, isso. Isso é o que também fazem os críticos, né, da antiga geração. Procuram o sentido dentro do próprio texto. Da mesma forma como os críticos da nova geração, né, procuram o sentido dentro do próprio texto. Existe um outro passo ainda, que é procurar outros textos do mesmo autor, né, em que esse sentido possa ser, essa questão possa ser resolvida, tá? E aqui a gente começa a diferir entre essas posições críticas. Existe um, por exemplo, quando a gente tem problemas de autenticidade textual, a gente procura o registro linguístico. A gente procura ver se as palavras que estão lá no texto, elas são tão frequentes ali, naquele texto específico, quanto costumam ser em outros textos do autor, tá? Eu não sei se Camões escreveu ou não, mas eu sei que Camões costumava utilizar rubi, ouro, pérolas e oteio. Sei lá, qualquer coisa assim. Então eu olho para um texto, o texto traz essas palavras e eu digo, olha, existe grande possibilidade de ser um texto camoniano. Porque Camões costumava usar isso aqui. Aí eu olho para os outros autores. Outros autores usavam também, ou não usavam, enfim, eu vou eliminando isso aí, né? Um desses, um vocábulo para isso, tá? Um termo técnico para isso, termo técnico que faz parte desse processo, chama-se apax legomenon. Apax legomenon é uma palavra que só foi usada uma vez por um autor. E aí, quando a gente encontra um texto que tem uma única palavra e a gente não sabe, não está seguro, a gente vai procurar outros textos com essa mesma palavra, né? Que possam esclarecer qual é a significação disso, ou no autor, ou no campo, tá? No campo de autores de que ele faz parte. Certo? Isso aqui chama-se leitura paralela. Você vai colocar em paralelo os textos para procurar elucidar os sentidos textuais. Nesse ponto, a gente já começa a transpor a fronteira do texto. Por quê? Porque primeiro eu vou ler o texto por ele próprio, tá? Para dizer, bom, essa passagem está obscura, vamos ver se o sentido se completa. Depois, se eu não encontrar isso, eu vou procurar outros textos do autor. Vou procurar essas palavras, outros textos do autor, tal, 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 para ver se o sentido se completa. Não encontrando, eu vou ainda para esse campo mais amplo dos autores, né? Para elucidar essa questão como sendo uma questão de época, como sendo tal, tal, tal. Essa posição, essa atitude de reconstruir o sentido textual com base, primeiro no próprio texto do autor, depois nos outros textos do autor, depois no contexto, tá? Ela pressupõe a ancoragem, certo? Da obra ou do texto dentro de um quadro histórico, que começa pelo autor e passa para o contexto, tá? Autor, né? Contexto, tá? Então, ela pressupõe essa ancoragem histórica na figura do autor, ok? A outra abordagem, tá? Ela se importa com o texto também, como a Morgana colocou aqui, é o que a gente faz também, embora a gente se importe muito pouco com o autor hoje em dia, tá? Mas a gente lê o texto primariamente por ele próprio. A gente diz, não importa a intenção do autor, porque o próprio texto, ele está aqui, ele faz certo uso das palavras, de repente o autor não sabia direito o que queria dizer com o texto, mas está aqui o texto dizendo, tá? E aí a gente isola, a gente toma o texto do autor, ok? Basicamente, essas são as duas posições, né? Uma delas utiliza o autor para ancorar, para fundamentar o sentido do texto, e a outra diz, o autor não importa assim tanto, tá? O autor não importa assim tanto, né? Eu acho que... Vou descendo aqui o texto, tá? Para que vocês vejam, né? Isso. Uh, uh, lá lá. Em qualquer momento isso aqui aparece, tá? Oi. Oi, Bruna. Oi, eu fiquei com uma pequena dúvida. Peraí, existe a ancoragem em que a gente não recorre ao autor, e existe a ancoragem que procura o autor, mas aí a gente estava falando de confirmação de texto, né? A gente estava falando também... A gente estava falando de autoria, certo? Não de sentido. De sentido também, é a mesma coisa. Veja, tipo assim, esses problemas, né, na história da literatura, eles andam juntos. Tá? É... É isso que eu falei aqui sobre o Bart, ele está logo nessa página aqui, tá? A ideia do autor como sendo essa ancoragem. Ancoragem é só uma metáfora, tá, Bruna? Isso não é termo técnico. Ancoragem quer dizer que eu utilizei algo como âncora. Coloquei lá para pesar e segurar o meu barco, tá? É uma ancoragem, ou seja, eu coloquei ali o negócio para segurar, né? E o autor, ele é utilizado como ancoragem para o sentido textual, né? O autor seria essa âncora que eu jogo, né, para estabilizar o sentido. Tá? Aí, mas você disse, você fez uma boa observação. Eu nem percebo assim quando eu estou falando às vezes, né, porque eu usei um exemplo e para mim não é um exemplo natural. Tá, Matheus, mas você falou da questão de autoria, de saber se o texto pertence ou não pertence ao autor. O que é que isso tem a ver com o sentido textual? É porque é o mesmo paradigma, tá? É a mesma matriz de pensamento. Por que que me importa saber se foi Camões que realmente escreveu amor é fogo que arra sem se ver? Que diferença isso faz na porcaria da minha vida? E na vida de qualquer um, olha, nada, zero, nada, 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 nenhuma diferença. No entanto, no entanto, para uma parte da crítica interessa conhecer o conjunto da obra camonhiana para que eu entenda que quando Camões utiliza o conceito de amor em outro texto, eu possa retornar a esse texto aqui. Amor é fogo que arra sem se ver e utilizar os dois textos para se explicarem. Certo? Portanto, o que é que tem a ver a autoria com o sentido do texto? Porque o autor, como sendo esse plano, o campo em que o sentido do texto existe, tá? Ele é utilizado tanto para legitimar um conjunto que eu vou atribuir a um autor canônico, né? Dizer esse poema aqui é verdadeiramente de Camões, esse é o verdadeiro Camões que a gente lê e que a gente deveria ler porque é o Camões de blá, 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 né? Como é também o campo em que o sentido dos textos vai operar. As duas coisas andam juntas. Tá? Quando a gente tira o autor do jogo, quando a gente diz, ah, não importa se o texto é de Camões ou não, não importa o que Camões queria dizer. Muito da crítica camonhiana é biográfica, biografista, tá? Mesmo quando tenta se afastar, acaba sendo um pouco biografista. Isso aí é... Eu acho que eu faço parte da primeira geração de críticos de Camões que não é nada biografista. Nada. Mas todo mundo antes de mim é. Voltando, né? Meu Deus, me perdi. Biografismo. Pronto. Então, biografismo, né? A gente utiliza o biografismo como uma forma de explicar os textos. Tá? Como uma forma de explicar os textos. E... E a outra solução, que você também chamou de ancoragem, né? Diz respeito ao leitor. O leitor, ele se vê ali como ativo no processo de realizar o sentido do texto. Então, ele já não está preocupado, ou a gente, inclusive, já não está preocupado com explicar o sentido do texto com base na obra do autor, tá? Ou na biografia do autor. Pode falar, Bruna. Então, esse assunto me deixa um pouco confusa, né? Porque a gente... O Eco também fala no capítulo dele sobre... Acho que ele fala no dele também. Sobre não ser necessário conhecer... Saber quem é o autor para entender um texto. Realmente. A gente estuda isso aqui em pitch, em teoria. Não é necessário, de fato. A gente já falou disso em outra aula. Mas eu fiz jornalismo, né? Antes de fazer letras. E aí eu lembro justamente de uma professora da área de literatura querendo que a gente pesquisasse sobre os autores que a gente ia ler, sobre o José Saramago, enfim. Antes de ler um livro. E aí eu tenho dúvida, né? Do que um professor tem que fazer em sala de aula. Se é importante. Eu entendo que em alguns contextos é importante. Mas não é indispensável, então. Ó, aqui é que tá. Quando a gente tem essa discussão sobre... Dentro da teoria, a gente se situa num plano extremamente abstrato. Né? A gente tem de passar de exemplos práticos. Eu tenho aqui um soneto camoniano. Tá? A gente viu um. Como era mesmo? Aquele soneto? Esqueci agora. De quantas graças tinha, natureza fez blá, 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 blá. Né? Essa linguagem, ela é tão codificada que isso aqui poderia ter sido escrito por qualquer contemporâneo de Camões. Inclusive, muito da obra camoniana sofre precisamente esse problema. A gente não sabe se foi Camões que escreveu ou se foi algum outro autor. Porque a gente descobriu que, com o tempo, muita coisa de outros autores, né? Foi atribuída a Camões. E a gente leu como se fosse de Camões. Certo? Portanto, a gente tem aqui um problema. Tá? Que diz respeito a... Esse texto pertencer ou não a esse universo discursivo. Mas, na prática, isso acontece assim porque os caras também se importavam muito pouco com o conceito de autoria. Como a gente tem hoje. Eles não têm esse conceito de autoria. Hoje a gente já tem o conceito de autoria. Hoje, né? Um camarada senta e pensa A minha obra tem tais características porque eu estou interessado em desenvolver tais técnicas. Então, hoje, para a literatura contemporânea, a figura do autor é importante porque ela se torna uma realidade textual. O autor entra dentro do texto. Ele faz parte do processo de significação. Tá? Mas não necessariamente. Entende? Portanto, é preciso ainda diferenciar duas coisas. Tá? E foi muito interessante o que você colocou. Né? Duas coisas são importantes. A Caroline comentou. Ela pode ter comentado aqui. Deixa eu ver. A Caroline diz. Quando eu pego um texto do nada, preciso ler alguma coisa para me situar. Mesmo que seja uma pesquisa rápida. Porque o texto carrega ideologias, mesmo que inconscientes. Né? E é essa a ideia. O autor, ele serve, né? Para a gente poder ir construindo um campo de referências em que a gente vai colocar a nossa compreensão da obra. O que vai decidir o sentido de uma palavra, uma página, o sentido de uma passagem textual não é se o autor comeu ou não comeu naquele dia. Não é se o autor acreditava ou não acreditava em Deus. Não é se o autor viveu ou não viveu alguma experiência marcante. Isso não interessa. Tá? Não interessa para aquela passagem específica. Mas para você estudar uma obra, o autor interessa. Né? Portanto, tem duas dimensões aqui. Uma delas é a dimensão da leitura. Tá? A leitura é pegar aqui, né? Bater o olho. Tchau, 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 tchau. Outra coisa é o estudo da obra. Tá? Entender aquilo desde uma perspectiva acadêmica. Inclusive, eu aludi, né, logo no começo a essa distinção. O leitor produz o sentido como que residualmente. Tá? Residualmente. A gente está lendo, está produzindo sentido o tempo todo. A gente olha para as coisas ao redor, a gente faz sentido o tempo todo delas. Né? Mas quando a gente vai estudar, já não se trata desse gesto primário, dessa gesto. Não se trata desse processo primário de fazer sentido das coisas. Tá? Ou seja, a sua professora deu indicação de conhecer a obra para poder ler e tudo mais. Mas isso é para fins de estudo. Tá? Porque, eu vou dar um exemplo. Um exemplo básico. Para entender que Harry Potter, eu vou falar sempre assim. Para entender que Harry Potter é uma porcaria, eu tenho que entender que a mulher estava passando fome em Portugal nos anos 90. Tá? A Rowling. Né? Ela tinha uma filha, ela estava recém-divorciada de um português, né? Ela estava vivendo no Porto. E ela pensou, pô, estou ferrada. O que é que eu vou fazer? Vou escrever aqui umas historinhas para ver se eu ganho uma grana. E foi assim que Harry Potter nasceu. Agora, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver ela está divorciada e tem uma filha para manter com os textos de Harry Potter? Nada. Nulo. Nulo. Zero. Vocês já pararam para se perguntar de onde foi que ela tirou a roupa de Hogwarts? Por que as pessoas se vestem daquele jeito? Contos de fadas? Tem a ver um pouco, mas nos contos de fadas não aparecem bruxos vestidos daquele jeito, não. De fato, a gente vê, por exemplo, um Mickey Feiticeiro usando um manto assim e a gente tem essas ilustrações de mantos. Mas é uma farda de escola. É um uniforme escolar que tem um chapéu. Gente, vocês não estão ligados nisso? Deixa eu mostrar. Vamos a isto, gente. Vocês nunca viram isso, gente? Aqui, do lado direito? Isso aqui é chamado de traje nacional, gente. Cadê? Isso aqui é chamado de traje nacional. nacional, tá? Isso aqui é o que a gente usa na universidade para assistir a aula. Na verdade, a gente utiliza isso mais em cerimônia hoje em dia, tá? Utiliza mais em cerimônia hoje em dia. Isso é na Universidade de Coimbra, mas é chamado de traje nacional porque... Cadê a minha janelinha? Espera aí. Minha janelinha. Gente, cadê a janela? Tá aqui. Isso é chamado de traje nacional, certo? Porque... Você não está conseguindo ver o pessoal de traje? Tá sim, rapaz. Isso é chamado de traje. Está parecendo só você, professor. Não estou... Será que... Eu acho que é alguma coisa aí no seu coisa. Alguma configuração aí. Eu acho que... Não sei se é porque no smartphone não tem como ver, só no computador, né? Não sei. Ah, entendi. Vai ver que é isso. Entendi. Não, mas é simples. Isso aqui é basicamente uma galera usando uma farda esquisita. Isso aqui é uma batinha de padre e uma capa de padre do século XIX. Do final do século XIX. Tá? E isso é porque a universidade ela foi sendo desenvolvida, ela foi crescendo... Eu vou voltar para a tela do companhão. Ela foi crescendo a partir da universidade católica. Os caras eram padres, pô. Os primeiros a frequentar isso aí e tudo mais, blá, blá, eram padres. Vocês vão ver. Se vocês pesquisarem fotos de... Essa de Queiroz, estudante, uma tela de quem tal, vocês vão encontrá-los vestidos de capa e batina. Tá? É uma batina de padre que está por baixo. é mesmo uma batina e uma capa, né? Que é uma capa felpuda por conta do inverno de Coimbra, que é frio. Tá? E tem o chapéuzinho, tá? Aqui não aparece chapéuzinho nessa imagem que eu coloquei para vocês, mas tem o chapéuzinho. Tem o gorro também. Eles não estão usando o gorro porque o gorro é muito estranho. Todo mundo fica parecendo uns duendes, sabe? Coisas tais. Mas a gente também usa um gorro. Usava um gorro. Um gorro, né? Professor, a questão do Harry se um rapaz que passou fome e sofreu na infância não poderia ter sido escrito por causa do escritor de estar sofrendo algo semelhante. Então, poderia, cara. Mas que diferença faz se o cara sofreu ou não? E se não tiver sofrido? Não modifica, você entende? Não modifica o processo do sentido. Essa é a questão. O autor, né? Embora a gente utilize como baliza para a compreensão do universo textual, a gente entende, bom, ela é uma autora sim. Por exemplo, ela é jornalista, tá? A Rowling é jornalista, ok? Ela não é da Letras, da Letras no sentido da literatura, hardcore, a ambição dela não é competir com o Saramago, rivalizar com o Machado de Assis, tá? Não é rivalizar com o Mary Shelley, nada do gênero, tá? Ela é uma pessoa de jornalismo, portanto, ela tem, né, um certo conhecimento de como usar a linguagem para se relacionar com grupos, com público amplo. Nas Letras, a gente não sabe que é público, no jornalismo, a gente sabe. Portanto, que diferença isso faz para a leitura do texto? para a gente estudar a obra, para a gente olhar para Harry Potter e dizer isso é uma série assim, assim assado, ela escreveu, blá, 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 até ajuda a compreender parte do processo histórico, ajuda a compreender a obra como um todo, mas não o livro em si, porque para o livro em si tanto importa, tanto faz, né, se ela passou, não passou fome. e eu acho que não passou fome, não, ninguém passa fome na Europa, não. Só que ela estava sem grana. Entendeu? O fato de a gente ter um autor como instância que interessa para a compreensão do todo não modifica o sentido que o texto está sendo, realizando, que o texto está realizando. Certo? Esse é o primeiro ponto. E, depois disso, eu vou descer aqui um pouco mais no companhão, ele vai falar dessa diferença entre voluntas ou voluntas, se vocês quiserem, voluntas, né, e action. Quando ele entra aqui, eu considero extremamente problemática essa sessão, muito, muito, muito problemática mesmo da perspectiva de como ele vai comentar a instituição retórica, porque não tem comparação com o universo atual, tá? Existe uma descontinuidade entre, deixa eu descer melhor para vocês, tá? Para não ficar isso aqui no meio. Existe uma descontinuidade entre a tradição retórica, essa visão que a gente tem do autor na antiguidade, tá? e a figura romântica do autor. Existe uma descontinuidade entre a forma como, na Idade Média, eles colocavam os problemas do sentido textual e como a gente hoje coloca, tá? não à toa, a gente começou o curso com Dante, porque Dante é precisamente uma dessas figuras que transita entre o mundo da interpretação medieval e o mundo da compreensão textual contemporânea, tá? Então, Dante, quando a gente viu lá no começo, ele já é bem moderno, bem moderno, tá? No entanto, é interessante vocês lerem essa passagem aí com essa ressalva, tá? De que o discurso retórico, ele é altamente regulado, né? E em virtude dessa alta regulação, ele não coloca realmente problemas de interpretação que sirvam, tá? Para as nossas questões literárias. É por isso que ele precisa entrar nessa coisa do jurídico, da retórica jurídica e diferenciar, né? A voluntas como intenção de realização da ação, tá? Mas, assim, eu olhei isso aqui e eu pensei, viagem, muito mau gosto colocar essa discussão aqui no meio, ela não se aplica. Na sessão seguinte, gente, eu sei que a gente já está terminando, já deveria ter terminado, a gente vai encontrar algo que a gente já conhece, né? Alegoria e filologia. A alegoria, a gente já tinha visto lá naquele, com o Dante, né? Dante, vocês devem lembrar, vê o sentido, ele diz, existe o sentido literal, existe o sentido alegórico. O sentido alegórico é aquilo que a gente conhece por meio do literal, né? O alegórico é o dizer outro, tá? Quando, quando, é, o, quando o companhão diz aqui, deixa eu ver se eu aumento aqui pra vocês verem, tá? Pra vocês terem uma ideia do, pelo menos, pra mim, isso é muito engraçado, né? Entre os gregos, ele diz aqui, a alegoria tinha por nome hiponóia, hiponóia, considerada como um sentido oculto ou subterrâneo. Acontece, né, que alegoria é uma palavra grega, tá? Alegoria é uma palavra grega, né? Vem de alos, né, quer dizer, outro, e gorem, ou agorem, gorem, eu acho, né, quer dizer, falar, é um falar outro, ok? E hiponóia, quer dizer, aquilo que tá abaixo, hipo, né, noia, que é o pensamento, né, noia que a gente utiliza, inclusive, é o pensamento, né, é o processo de pensar, noin, né, pensar, nos, é a inteligência, a mente, e o noia, noin, é o pensamento, a mente em movimento, tá? A mente como processo, portanto, hiponóia, é aquilo que tá ali, no linear, daquilo que a mente pode compreender. Né, é, uma nossa colega chegou às 8h40, mas normalmente 8h50, desses pessoal chegaram, faz mal, certo? Então, é, ele vai fazer essa leitura, né, da, 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 alegoria, considerando isso, a gente já conhece, e depois, tá? Só pra gente terminar essa, primeira parte que eu considero mais interessante, importante, ele vai falar da filologia, e da hermenêutica, tá? Eu acho que esses dois termos são mais importantes pra gente aqui, né? É, só pra sumarizar e, a nossa colega, a nossa colega saiu. Sumarizar e concluir. Aqui, pelo menos, tá? O que é que é filologia, gente? Tem gente aí fazendo filologia. O que é que tá fazendo quando estuda filologia? Eu cheguei a pesquisar isso fazendo a prova, é o estudo de textos antigos, mas eu acho que não tô lembrando muito bem. Mas é basicamente isso, né? É o, é o filos, logos, né? É o amor às palavras, né? E basicamente, é o estudo dos textos antigos. Filologia é um antigo nome do curso de letras. tá? Os cursos de letras nasceram como estudos em filologia nacional. Tá? Eu cheguei a estudar ainda, né? Vocês têm filologia românica aqui, provavelmente. É, eu fiz um outro filologia, eu fiz filologia portuguesa. Ou seja, era simplesmente o estudo, né? Do português como língua. Eu não fiz isso, isso era uma disciplina que ainda existia com esse nome quando eu estudei. Tá? Eu fiz letras, como vocês. né? Eu não tenho 200 anos ainda. Ainda. E, enfim, é o estudo dos textos, né, antigos. Tá? E a gente tem esse outro nome, Hermenêutica. O que é? Hermenêutica. Em filosofia, significa parir ideias, né? Agora, eu não sei do texto. Eu vou... Será que você pensou em maieutica? É, eu acho que é maieutica. É. É maieutica. A gente fala em maieutica socrática, né? Pra isso. Hermenêutica. Hermenêutica é interpretação do texto. Tem, isso que eu ia falar, isso tá também no texto da prova. Tem a ver com... A palavra vem de Hermes, que seria o cara, né, responsável pela linguagem, né, e pela compreensão, tal, tal, tal. O deus Hermes, tá? O mensageiro dos deuses. E a hermenêutica seria, né, a arte de interpretar mensagens. Tá? Aí, existe essa questão. O que é que tem a ver filologia e hermenêutica? Né? Os nossos colegas estão entrando e eu vou fechando aqui com vocês o nosso assunto. Filologia e hermenêutica. Filologia, né, é uma disciplina que surgiu na universidade do século XIX e ela sistematiza as formas de estudar textos literários. Ah, mas não existia filologia antes disso? Existia. As pessoas se preocupavam com textos, desenvolveram técnicas de crítica textual, sobretudo no século XVI e XVII, isso foi feito, tá? Mas o grande avanço se deu do século XVIII para o XIX. No século XIX houve a consagração institucional da filologia. Essa filologia, ela nasce junto do estudo dos textos sagrados, da mesma forma como a hermenêutica. Tá? Por que que é importante regular o estudo do texto sagrado? Porque as pessoas falam bosta, né? Porque as pessoas gostam de ler o negócio e de a formada. Vocês lembram do caso do vai, vai, toma a mulher e a adultera? Vocês lembram disso? Toma uma mulher e a adultera. Eu vou mandar o link para vocês e vou, e vou, e vou sair daqui porque, meu Deus, isso é muito bom. Toma a mulher e a adultera. Tá? Lição de hermenêutica aí para vocês. Passei o link para quem quiser. Então, a hermenêutica, né, ela nasce no mesmo contexto, ela é um pouco, ela é um pouco mais jovem, tá? Do que a filologia, mas muitos dos princípios de interpretação textual, eles se espelham na filologia. Foi por isso que a Bruna lá no começo, não começou, um pouco antes, disse, tá, Matheus, você está falando aí de autoria textual, o que é que isso tem a ver, no fundo, com o sentido? São artes, são saberes que nascem juntos um do outro, tá? Saberes que nascem juntos um do outro. Tudo bem, Fábio, eu também estou terminando. As próximas sessões, tá? A gente já discutiu aqui por alto também, método das passagens paralelas, a coisa do Barthes, tal, 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 certo? Leiam esse texto, vale a pena lê-lo, né? Em alguns pontos, eu acho que ele não está sabendo muito bem o que ele está colocando, mas é interessante ler mesmo assim, certo? E eu acho que na próxima aula vocês, só mais uma coisa, vocês querem continuar esse texto na próxima aula ou vocês já querem ler o Paul? A gente lê o Paul, né? Eu voto por ler o Paul. Vamos ler o Paul, então. Então, para a próxima aula a gente vai ler o Paul, tá? Eu vou passar para vocês, ok? E aí, e aí a gente lê direitinho, tranquilo, só isso, só o Paul mesmo, não se preocupem, a gente conversa sobre a nossa leitura do texto. Tá bom? Coloquem-se uma pergunta, coloquem-se uma pergunta, o que é que o texto do Paul tem a ver com interpretação? Tá? O que é que o texto do Paul tem a ver com interpretação? Eu estou parando a gravação aqui, tá? Muito bom.